Ilustres amigos do canal, tudo bem? Hackearam o FED por meio do maior banco do mundo. Você ouviu falar sobre isso? É sobre essa preocupação da economia mundial que nós vamos falar no vídeo de hoje. Porque realmente, fatos estranhos vêm acontecendo. E eu vou te explicar qual a relação dessa notícia com o Brasil. Vini Invest, o canal que investe em você para que você não seja enrolado pelo mercado financeiro. E antes de começar o vídeo, eu já faço um convite para você. Quinta-feira, 20 horas, nós faremos mais uma live no nosso canal. Falaremos sobre investimentos internacionais. Se você quer aprender a investir em dólar, na renda fixa e na renda variável, não perca quinta-feira, às 10 horas, aqui no canal. Vamos lá. Hackearam o FED usando o maior banco do mundo. Você sabe qual é esse banco? Talvez você tenha pensado aí no JP Morgan, Bank of America ou algum outro gigante banco americano. Só que não é nenhum desses e a informação já começa aí para você. O título original da matéria está em inglês, aí no alto. Caso você queira pesquisar, mas saíram em diversos jornais. O problema é que nem todo mundo explicou o que eu vou te explicar nesse vídeo. Vai acompanhando aí. O ICBC da China, o maior banco do mundo, atingido por ataque cibernético que supostamente interrompeu os mercados do Tesouro. Veja, a matéria levanta alguma dúvida que no final eu vou retomar. Ela diz que supostamente nós tivemos um ataque cibernético e que talvez ele tenha interrompido o mercado do Tesouro lá nos Estados Unidos. Assim como aqui no Brasil nós temos o Tesouro Direto, aliás, o nosso Tesouro é uma cópia de lá, lá eles têm também o Tesouro. Então, você vai entender agora o que aconteceu com essa notícia bem importante. Primeiro, vamos falar um pouco sobre esse maior banco do mundo, que é o que diz na matéria. O maior banco do mundo é o Banco Industrial e Comercial da China. É um banco público, um gigantesco banco, até porque a população chinesa é a segunda maior do mundo. Só perde para a Índia. Diz lá que esse banco, o ICBC, o maior banco do mundo em ativos, foi atingido por um ataque de ransomware. Ransware, se você não está acostumado com essa expressão, é um tipo de vírus inserido em um sistema. E que ele exige, então, um pagamento, um resgate, que é o ransom, que alarmou, então, o mercado financeiro. Aí você vê algumas fotos desse gigante banco mundial. Eu também tenho que te confessar, não sabia que esse era o maior banco do mundo em ativos. E a matéria diz assim, a ação teve como alvo o braço americano do banco chinês, o ICBC Financial Service, e resultou em interrupção em todas as negociações com títulos do Tesouro dos Estados Unidos, chegando, inclusive, a reduzir o volume de operações nesse mercado. Para você entender, esse banco, o ICBC, ele tem um braço americano. Esse braço americano é um braço, então, para serviços financeiros. E ele que faz essa intermediação. Só que vamos entender o que realmente aconteceu. Primeira questão que é importante você entender, que nós estamos falando de títulos do Tesouro americano. É o mercado mais confiável do planeta. Volto a dizer, renda fixa americana é a maior renda fixa do mundo. E lá nos Estados Unidos, é o mercado que transmite mais confiança. Então, veja que uma notícia dessa tende a trazer repercussão. A matéria diz ainda, a ação teve como alvo esse banco chinês. E disse, o ataque impediu que o ICBC liquidasse negociações do Tesouro. Ou seja, que ela concluísse as negociações em nome de outros participantes do mercado. Então, veja que a ICBC funcionou como a intermediária, segundo operadores e bancos. Sendo que algumas negociações de ações também foram afetadas. Para você entender, então, não só foi título do Tesouro, mas atingiu também o mercado acionário. Olha a preocupação geral financeira. Segundo fontes, o grupo que sequestrou o sistema, exigindo, então, aí esse pagamento, foi o mesmo que já havia feito ataques em outras instituições e em outros países. Então, parece que é um grupo bem conhecido, e eu vou trazer mais informação aqui para você. Uma outra matéria diz assim, Grupo russo assume autoria de HAC, a maior banco da China, e deixa atenção Pequim e Moscou no ar. ICBC teve computadores infectados por Hensor, e não conseguiu processar partes das negociações de Treasuries nessa semana. Então, supostamente, quem fez esse ataque aí é um grupo conhecido como LockBeat. Especialistas viram de cara no episódio As Marcas do LockBeat, que é um grupo de mercenários cibernéticos, que afirma estar sediado na Holanda, mas que consiste em grande parte de russos. Veja que esse ataque aconteceu no dia 9, mas no dia 10 veio a certeza. Um representante confirmou que o grupo está por trás desse ataque que aconteceu. Diz ainda, são os mesmos HACs que, vai anotando aí, em janeiro atacaram o Royal Mail do Reino Unido, que é então o Correio Internacional, e olha, paralisou todos os envios pelo Correio. Isso em janeiro. Um mês depois, em fevereiro, atingiram uma fintech britânica. Segundo ataque do mesmo grupo. Terceiro ataque, atacaram também aí o funcionamento do maior porto no Japão. é o porto de Nagoya. Paralisou também. E também fizeram um ataque de pane nos sistemas de negócios, de peças e distribuição, da gigante de aviação, a Boeing. Então verifica aí, que não é um caso isolado. É um grupo que já tem um histórico de diversos ataques. E aí você me pergunta, Vini, mas qual é a preocupação? Eu moro no Brasil, como no Brasil, não invisto nos Estados Unidos. Olha, a primeira preocupação, eu vou te explicar na live da próxima quinta-feira, às 20 horas. Se você não investe nos Estados Unidos, a minha dica, assista a essa live para a sua mente ser aberta por um conjunto de informações interessantes. A segunda preocupação é essa que eu trago aqui para você. Diz assim o subtítulo, Títulos do Tesouro Americano. Não está claro se o incidente contribuiu para o fraco leilão de títulos de 30 anos conduzido pelo Tesouro dos Estados Unidos. Olha que interessante essa informação e que ninguém falou. Veja, aqui está dizendo que não se sabe se esse tipo de ataque foi o que contribuiu para o fraco leilão. Se você não sabe, o Tesouro Americano tentou fazer um leilão para vencimentos mais distantes e literalmente foi um fracasso. Então ficou aí a dúvida qual é a participação desse ataque no leilão, uma vez que foi no mesmo dia. Mas diz ainda, diversos agentes do mercado afirmaram a Blunger, a Reuters e ao Financial Times que o incidente impediu a conclusão de diversos negócios, o que teria afetado a liquidez do mercado. E aí nós só tivemos uma movimentação de 24 bilhões de treasuries. veja, 24 bilhões é nada e eu vou te mostrar agora. De acordo com os dados mais recentes do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos, a China, que é uma grande detentora de títulos americanos, ela vem se desfazendo deles. Grave essas duas informações aí. A movimentação de treasuries que foi baixa e a China se desfazendo desses títulos. Ela é a segunda maior detentora de títulos do mercado americano. só perde para o Japão, antigo aliado americano. Olha esse gráfico aí. Veja, eu falei pra você que o leilão foi de 24 bilhões. Só que por ano, os Estados Unidos aí leilou de 10 a 20 trilhões de dólares. Eu vou repetir, de 10 a 20 trilhões de dólares. E esse gráfico aí mostra que 85% de toda a dívida americana vai ter um vencimento menor que um ano. Prepare-se, 2024 vai ser mais um ano de fortes emoções e grandes oportunidades pra quem sabe investir. Então veja que esse 24 bilhões é nada, é pingo no meio do oceano. Em outras palavras, o leilão foi literalmente um fracasso, o leilão de títulos longos nos Estados Unidos. E a preocupação aumenta porque eu volto te dizer, é o investimento mais seguro do planeta. Só que houve um ataque, o leilão foi um fracasso e a preocupação aumentou. E aí fica a pergunta, o leilão foi a causa ou a consequência desse tipo de situação? Olha aí, a China vendeu a maior quantidade de títulos dos Estados Unidos em 4 anos durante o mês de agosto. Veja que ela vem reduzindo gradativamente a venda dos seus títulos. Meses após meses, o mercado chinês vem vendendo os títulos americanos e vem comprando bastante ouro. A preocupação da China pode ser com algo no futuro que ainda não está muito claro, mas talvez por um futuro bem distante, porque o ouro só é um bom investimento em casos de catástrofes, de problemas internacionais e também para o longo prazo. Será que a China sabe de algo que eu e você não estamos sabendo? Eu não sei dizer, mas essa tabela aí do lado mostra para você que o mercado então de bondes, o mercado americano representa 39% do mercado mundial. Já a China 16%. Veja a diferença, é mais do que o dobro. Depois vem o Japão com 8%. Em outras palavras, o que eu estou querendo te dizer é o seguinte, houve um ataque. Esse ataque foi a causa que justificou então esse péssimo leilão americano ou estão querendo arranjar uma desculpa para dizer que esse leilão aconteceu em razão disso. É importante a gente entender de que lado está esse tipo de notícia. Se realmente ela é a causa e caiu ou se realmente há fragilidades que nós não estamos enxergando. E a maior preocupação então passa a ser com o chamado efeito dominó. Eu não sei se você já ouviu mas entenda que sem dúvida nenhum dos recentes ataques cibernéticos orquestrados por esse grupo de hacker abalou mais o mercado financeiro do que a invasão do ICBC. O que essa notícia quer traduzir para você é o seguinte, ataques hackers acontecem diariamente. Eu diria que a cada hora, a cada minuto. Só que a maioria gera insucesso. só que esse pela gravidade pelos órgãos envolvidos e pela fragilidade que foi apresentada levou grande preocupação no mercado financeiro e diz o incidente destaca um perigo que tira o sono dos executivos dos bancos. A perspectiva de que um ataque hacker poderia em algum momento paralisar uma peça sábia do sistema financeiro desencadeando um efeito em cascata. Até mesmo episódios breves fazem com que os bancos e com seus supervisores exijam mais vigilância. Veja, essa imagem aí explica bastante isso. Imagina se isso afeta um grande banco. Se esse grande branco tem um grande problema ele vai afetar outro que vai afetar outro e esse efeito dominó vai em cadeia. E se isso gerar uma paralisação geral lá imagina aqui qual seria o impacto financeiro. Então veja, eu venho dizendo para você que a maior preocupação mundial continua sendo a preocupação externa. E venho falando isso já há alguns meses porque a situação não está nada boa. Mas é quando acontece esse tipo de notícia que nós podemos ter um crash que nós podemos ter uma declaração de recessão que aparecem oportunidades. Mas eu disse que também tem uma relação com o Brasil e o que me deixou preocupado foi essa notícia. é que esse mesmo banco é o responsável pela intermediação de real para yuan. São negociações feitas diretamente entre Brasil e China sem transacionar pelo dólar. Olha, fragilidades aumentando. E olha, se você quer aproveitar mesmo volto a dizer nós estamos no mês da Black Friday e os segredos do Tesouro Direto para você realmente aproveitar tudo está com um cupom com 20% de desconto VINI20 para que você aprenda mesmo com um curso que é 100% online. Você tem aí acesso vitalício compra uma única vez e não paga mais mentorias ao vivo nós vamos tirar a sua dúvida fazer as análises e você vai poder perguntar o que é que você deseja. Veja, são muitas as vantagens liberação de todas as planilhas do canal VINIVEST você pode ainda assistir as mentorias que nós já tivemos no passado e ainda aproveitar com esse desconto do cupom VINI20 basta você clicar aqui à direita quero entrar agora automaticamente você vai ter acesso à nossa página digita aqui esse cupom e aí você vai ter acesso a esse descontaço importantíssimo você recebeu o desconto de 20% meus amigos eu desejo sempre que vocês estejam na presença de Deus que aproveitem vai acabar a promoção dos segredos do tesouro da Black Friday e eu encontro você na nossa live da próxima quinta-feira às 20 horas um abraço e até o próximo vídeo e até o próximo Obrigado.